E aí pessoal, beleza? A gente tá aqui hoje com mais um Thaís Responde, vocês estão me pedindo já há algum tempo, né? E bom, deixei aí na aba comunidade um postzinho onde vocês poderiam deixar suas dúvidas, curiosidades, suas perguntas sobre mim, sobre o canal, sobre a minha vida. E vocês deixaram, eu agradeço muito cada uma das perguntas, a atenção que vocês deram pro post e enfim, estarem interagindo sempre com o canal, beleza? Então bora lá, mas antes não esqueça de deixar aquele like, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho pra acompanhar tudo que estiver rolando por aqui, beleza? Então bora lá. E a primeira pergunta é do Patrick Lima. Thaís, pretende fazer lives jogando com os inscritos, tipo jogos online no PS4? Manda salve, Pink Girl, sou seu fã. Valeu, Patrick Lima. E sim, eu tenho vontade sim de fazer jogos jogando com os inscritos, acho que seria uma live muito divertida, muito legal mesmo. Eu tô pensando em futuramente, em um futuro não muito distante, na verdade bem próximo, é trazer Free Fire ou Fortnite, não sei. Fortnite eu sou uma negação, Free Fire também, mas Fortnite tipo é a negação da negação mesmo, sabe? Então vamos ver, mas eu quero sim, eu tenho muita, 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 muita vontade. E salve aí, meu querido. E outra pergunta é a do Jaime Carneiro. Qual é o jogo que você mais gosta de jogar? Aquele que te distrai nos momentos difíceis. Jaime, o jogo que eu mais gosto de jogar, tipo sempre, 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 é Overwatch. Foi o jogo assim que me trouxe de volta pros games, né? Depois de trabalho, faculdade, essas coisas eu parei de jogar por um bom tempo. E o Overwatch, ele fez eu voltar assim, com aquela gana de jogar, de melhorar no game, de, enfim. E com certeza é o jogo assim que mais me distrai, que mais me diverte a hora que eu tô jogando. E eu adoro também o fato dele ser multiplayer, poder jogar com amigos, poder jogar online, poder interagir. E então com certeza é o Overwatch, é o jogo do meu coração forever. E a próxima é do João Vitor V8. Thaís, mais pra frente, você pretende fazer gameplay utilizando o PC? Ou você pretende usar apenas consoles da Sony pra fazer lives e gameplays? Abraços. Abraço, João Vitor. Então, eu pretendo sim, né? Quem acompanhou aí, o Thaís responde anterior. Eu falei um pouquinho sobre o fato de eu estar tentando me adaptar pra parte do PC. Eu joguei sempre, sempre, sempre em console, controle, mas já tô começando a me adaptar bem, né? Pro teclado e mouse. E pretendo sim, mais pra frente, começar a trazer mais jogos de PC. Mas deixar de fazer jogos no PS4, eu duvido que eu faça isso, porque eu gosto muito também de console. E eu, enfim, curto bastante e pretendo continuar trazendo. A próxima é do Gerson Gerson. Thaís Miguel, moça, eu sei cozinhar desde os 10 anos de idade. Você sabe cozinhar? Gerson, eu sei cozinhar sim, eu desde muito pequena. Não me recordo de idade, né, em específico, mas desde muito, muito nova. Minha mãe já me ensinava a cozinhar e eu tinha que cozinhar, tinha que fazer as coisinhas, né? Minha mãe ia trabalhar e eu tinha que, enfim, fazer a minha comida. Enfim, e aí com isso eu acabei aprendendo a cozinhar desde muito cedo. E eu cozinho assim, eu gosto, não gosto, eu não gosto nem um pouco de cozinhar. A não ser, tipo, aquele dia que você tá inspirada a fazer uma coisa diferentona, manja. Tipo, aí eu acho legal. Eu, tipo, aquele dia que você tá se sentindo o masterchef da vida. Mas cozinhar mesmo todos os dias e tals, eu não curto não. Mas eu sei. Luene Moreno, Thaís, qual é a próxima cor que você vai mudar no seu cabelo? Luene, eu curti muito rosa, então entre tons de rosa eu vou ficar no rosa por muito tempo ainda. Mas, ah, tem várias cores que eu tenho muita vontade de pintar o cabelo. Eu tenho muita vontade de laranjão, tipo, laranjão mesmo, gritante. Eu acho muito da hora. Enfim, eu acredito que o próximo seja laranja, mas isso vai demorar bastante ainda. Eu curti muito rosa. A próxima é do Márcio Leandro. Ficaria com o inscrito? Ah, Márcio... Bom, a pessoa que acompanha o canal sabe que eu sou casada e fica difícil de responder algo assim, né? É meio estranho até. Bom, eu sou casada e nem penso nesse tipo de coisa. Mas eu acho que se eu fosse solteira e tivesse gostando de alguém, tipo, conhecer se alguém gostasse, e ele falasse pra mim, ah, eu sou inscrita do seu canal, eu não ia olhar pra ele e falar assim, ah, não, então o nosso amor é proibido, porque você é meu inscrito. Não sei, então eu acho que fica meio aí a resposta. E é isso, pessoal, esse foi mais um Thaís Responde. Eu espero que vocês tenham curtido. Não fique chateado se sua pergunta não apareceu nesse vídeo, porque vai aparecer ainda nos próximos vídeos de Thaís Responde também. Beleza? Então é isso, até o próximo. Falou, valeu, beijos e... Tchau, tchau.